A gente tem que A gente tem que avaliar a horta quanto a sua integridade Avaliar a integridade da parede Somente Se o objetivo for a colheita do material Procede-se Dessa forma Estruturas tubulares A colheita deve acontecer dessa forma Esticando-se Prendendo as extremidades com o alfinete Ou um grão Em seguida Mergulha-se a peça Dessa forma Este procedimento serve Para todas as estruturas tubulares Então em seguida Nós vamos para Abertura De língua E terço proximal de traqueia E esôfago Região de oro Faringe Abertura do terço proximal de esôfago Com exposição das amígdalas E a abertura do terço proximal de traqueia Epiglote E também O corte Dali E avaliação da musculatura Mais uma vez Com auxílio de pinça e tesoura Porção Tendinosa Da traqueia Deve ser aberta Seguindo-se A entrada dos bronquios Abre-se O edema pulmonar Presença de espuma No trato Traqueobrônquico Caracteriza Edema pulmonar Então agora Nós vamos Com a abertura Do saco pericárdio E Exposição do coração Ventrículo direito Átrio direito Coronária E Ventrículo esquerdo E Átrio Esquerdo Faça a remoção Do coração Bem na base Nas suas estruturas Da base Compreende Os grandes Vasos Faz-se vários cortes Nos lobos pulmonares É sempre muito importante A palpação Também Das estruturas Muitas vezes Existem nódulos Absessos Focos De calcificação Simulando Uma colheita De Fragmento pulmonar Imaginando Que temos Uma lesão Aqui O ideal É a colheita De um fragmento De até Três centímetros Cúbicos Envolvendo A área Com lesão E sem lesão Temos então O nosso fragmento De pulmão Esse é um fragmento Ideal Para exames Do patológico A avaliação Do coração Ela pode ser feita De duas formas Ou com um único corte Ao meio E exposição Ou fazendo A abertura Conforme O fluxo sanguíneo Então o sangue Chega aqui pelo Átrio direito Pelas cavas A gente faz Uma abertura E aí No sentido Contrário Junto A coronária Seguindo O sulco Coronariano Até A artéria Pulmonar Nessa exposição É possível Remover O coágulo Cruórico Após a abertura Após a abertura Do ventrículo Direito Do lado direito Do coração É possível Observar As válvulas A válvula Atriventricular Direita As suas cuspes Uma cuspe Duas cuspes Três cuspes Músculo papilar Cordas tendinhas Em seguida A abertura Do lado esquerdo Pela aurícula Esquerda No sentido Contrário Novamente Margeando O sulco Coronariano Abrimos o coração Do lado esquerdo Até A exposição Da horta E a Semilunar Aórtica Uma válvula Atriventricular Esquerda Bicuspe De uma cuspe De outra cuspe As cordas tendinhas E também A semilunar Aórtica E aqui A coronária E virando Do outro lado É possível O acesso A semilunar Pulmonar E a atriventricular Direita De um lado A semilunar Pulmonar E de outro lado A semilunar Aórtica Baço Baço A separação Do baço E o aumento Avaliação 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 do aumento Específica Do parêntema Espleno Com exposição Da polpa Vermelha E também Importante A avaliação Dos bordos Da espessura Dos bordos Do baço Na simulação De um material De corte De amostra Para exame Estupatológico O fragmento De tamanho Ideal Para a colheita De exame Estupatológico E em seguida Fazer com que Esse fragmento Afunde E fique todo Submerso No fixador Bom Aí nós Vamos Para Os rins Os rins A gente faz Um corte Longitudinal Também Também É importante A remoção Da cápsula Renal Então O fragmento De rim Deve ser colhido Sempre Em formato De cunha Ou triângulo Considerando Considerando Que Todas as camadas Do rim Devem Ser contempladas Nesse fragmento Cortical Cótico medular E medular Podem se realizar Cortes Colheita De amostras Destinadas A exame Toxicológico E microbiológico Fragmento Grande Para toxicológico Pelo menos 50 gramas Fragmento E para Microbiológico Colocando Num saco Primário Né Ou numa Embalagem Primária E depois Isso deve Ser colocado Ainda Numa Embalagem Secundária Acondicionado Acondicionado Num isopor Com gelo Reciclável Para encaminhamento Ao laboratório De microbiologia Ou De toxicológico Para exame Toxicológico A abertura A abertura De bexiga Na cicatriz Do úraco Faço Uma incisão E segue Com a abertura Pela uretra Até a vulva Para avaliação Do útero Mais uma vez Órgãos Ocos Né Ou tubulares Para avaliação Do útero Volta-se Então Pela vagina A abertura Da vagina Quando na região Da cervix Um pouco A frente E a abertura Dos cornos Do cornotere Do cornotere O ovário E a avaliação Interna Do parênque Malvariano Do Da vagina A noção do diafragma. E os cortes. Com exposição e avaliação do parenquima hepático. No caso do fígado, é muito importante que se mantenha, no caso de colheita de amostras de fígado para exame estupatológico, é importante que se mantenha o tamanho recomendado. Por ser um órgão extremamente vascularizado. Um fragmento de, no máximo, 3 centímetros cúbicos. Esse é um fragmento de tamanho ideal de fígado. A abertura e avaliação da vesícula biliar. Palpação. Sempre a palpação. A visualização da superfície. Importante no fígado. Seguindo aquela abertura inicial que foi feita na porção anti-mesentérica do duodeno, segue-se a abertura pela curvatura maior do estômago. E a abertura do esôfago. Exposição da mucosa. A mucosa do estômago. E a mucosa do esôfago. Bem como a mucosa do adenal. Então, seguindo com a avaliação dos intestinos. Inicialmente, a separação das alças. Cortando na inserção do mesentério as alças. Com a remoção do mesentério, juntamente com o linfonodo mesentérico. Que pode ser necessária a colheita, avaliação e colheita do linfonodo mesentérico. Em seguida, posicionamos as alças em uma sequência de vai e vem. São realizados cortes na porção mesentérica agora. A abertura é realizada ou no intestino como um todo, em toda a extensão das alças intestinais. Com o cuidado de não manipular demasiadamente a mucosa. Especialmente se for objetivo a colheita de amostra para exames. E um segmento também, abertura de um segmento do intestino grosso. A abertura de alças do intestino delgado. A abertura do seco e do intestino grosso. Nesse material também pode ser colhido para avaliação microbiológica. Para isso, o segmento deve ser colhido fechado e mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento. Lembrando que essa é uma colheita que deve ser feita preferencialmente ao início do procedimento necroscópico. Quando da intenção de colheita de amostras para exame microbiológico, o ideal é que isso seja feito no início do procedimento, para evitar contaminação secundária. Quando do objetivo para exame histopatológico, sempre destender a amostra com a superfície mucosa para cima. Estender sobre uma superfície plana e fixar com alfinetes ou grampos, evitando a manipulação excessiva dessa área da amostra. E depois colocar no formol a mucosa em contato com o fixador. Obviamente que a gente, nessa avaliação, deve ser observada a presença, a coloração da mucosa. Quais as características do conteúdo do lúmen intestinal. Eventualmente, avaliação para a presença de parasitas, corpos estranhos, intussuscepções, obstruções. Que 1,2 kg. Sur Os achievementes. Que 1,2 kg.